Estava nervoso. Foi uma experiência, foi no Braga, se não me engano contra o Passo de Ferreira, ganhámos 3-0, recordo-me perfeitamente. Eu na altura estava na equipa B do Braga, depois o treinador da equipa A era o Peseiro, o Mister Peseiro, e na altura pronto, o Braga a nível de resultados e tudo, não estava assim tão bem, o que abriu também uma janela de oportunidade para os mais jovens. E pronto, os centrais, o Braga, por acaso, nessa época tinha um grande número de centrais na equipa principal, mas lesionaram-se todos e assim surgem as oportunidades. Surgiu a oportunidade de jogar esse jogo. Aquele nervosinho miudinho, claro, tinha 19 anos na altura, mas foi aquele jogo, eu digo, foi aquele jogo que correu tudo bem. Tudo o que tinha para correr, correu bem. Se não me engano, aos 27 minutos já estávamos a ganhar 3-0, o que também aliviou bastante a pressão. E pronto, acabei por fazer uma muito boa estreia e correu tudo bem. Na baliza, Pedro, não sei se foi o Pedro. Não, acho que não foi o Pedro na altura. Pedro lesionou-se, não foi? Quem é que foi? Lembro, lembro, lembro. Não foi o Ivote também. Foi o Charles. Depois na direita o Kofi. Eu, o Ivanildo. Não consegue, não é? E o Kiki? Não, eu, o Kiki. Eu cheguei com o Kiki a central. Na altura, na dimensão de trás. Eu, o Kiki. E na esquerda? Esquerda é mais difícil. Eu não sou nada bom de memória. Eu, o Fori. Depois, no meio, eu não me lembro se o Claudemir ainda não tinha chegado. No meio, Samu. O Guzo. Ah, e o Marcos Pau. Exatamente. Depois, na frente, Kiki Bondoze. Eu não sei se o Cassigol era o Cassiano. E o outro extremo? Era o Nuninho. Mas o Nuninho, não é? Foi o Nuninho. Foi uma estreia que correu bem. Mas, apesar de na altura, eu lembro-me que ainda tinha chegado. Ainda estava com algumas limitações. Foi um jogo até um bocadinho difícil a esse nível físico. Porque a minha perna, na altura, ainda me chateava. Mas correu tudo bem e ganhámos, que é o mais importante. Portanto, mais vezes. Eu vou pelos que jogam mais. Kiki Bondoze. Um deles. Depois, é capaz de ser o Samu. Também está no pódio, não? É o segundo. E o terceiro? É o Nuno. É o Nuno. É o Nuno, então. Esse estava na dúvida se era o Nuno. Serão Kiki. Sporting. O primeiro. Moreirense. Vitória de Setúbal. E Passos Ferreira. O do Vizela, sem dúvida. Porque estava numa fase também difícil. Porque tinha volta. Acho que foi o jogo que voltei de lesão e fiz logo o golo. Fica marcado por isso. Mas eu acho que em primeiro lugar está logo o primeiro com o Sporting. Foi um golo muito importante. Na altura que nos deu a vitória. Porque foi no final do jogo e toda a emoção. E também por ser contra um grande. Do meu lado, sim. Pronto. Eu posso dizer. Não é. Não é. Não joga ao meu lado. Não é meu parceiro de setor. Mas sem dúvida o Nuno, não é? Porque o Nuno é o meu companheiro. Também posso considerá-lo um companheiro de vida. Porque acaba por viver comigo. Pronto. É sempre, é muito bom tê-lo junto comigo nesta caminhada, nesta fase. Contra. Contra é mais difícil. Porquê? Porque eu dou-me bem com toda a gente. E tenho muitos ex-colegas e que considero amigos a jogar contra mim. Mas eu sou muito competitivo também. Então dentro do campo eu não ligo muito às amizades. Se eu, neste caso, o amigo for adversário. Até admito que se perder contra pessoas que eu tenho carinho e amigos ainda me lixa mais. Ainda fico mais chateado e revoltado, neste caso. E acabo por nem sequer falar muito com eles depois do jogo. Por isso. Principalmente para o Rafael Gudo. Acho que tem sido difícil. Eu acho que ele tem... Difícil não. Eu acho que até é fácil porque eu sinto que ele tem uma dependência grande de mim, neste caso. Acho que sem mim a vida dele não seria a mesma. Mas pronto, acho que não sou difícil de aturar. Acho que eu, sinceramente, também sequerá por ser ambicioso e pelo que passei também, acho que são poucos. Acho que podia ter chegado a esta marca muito mais cedo. Sem dúvida, por uma razão ou por outra, eu não me agarro a essas coisas, olho sempre para a frente, mas acho que também por exigência minha podia ter chegado e queria ter chegado a esta marca muito mais cedo. Que venham o mais rápido possível, que é bom sinal e que acima de tudo possa lutar por objetivos ambiciosos, como títulos, quem sabe também competições europeias. E aí E aí Obrigado.